Tá assistindo aí? Isso é um corte de uma live. Da onde essa live? Da onde? Na Twitch? Twitch. O link tá aqui na descrição. A gente cortou um pedaço, a gente faz a live inteira lá, mas corta um pedaço e posta aqui. Polêmicas, tem polêmicas. Então, assiste a live completa lá e de graça é só clicar aqui no link que tá na descrição, assiste aí e curte o vídeo. Vamo. Vambora. Tá aí os relacionados. Ah, não tá aparecendo o goleiro pra mim. Por que John Kennedy não vai? Calma, vamo ler. Vamo começar lá de cima, na ordem. Marcos Felipe Muriel, ok. David Braz, Luan, Lucas Clarenino, Manuel Fora lesionado. Entrou o Luan. A gente ontem debateu se era Matheus Ferraz ou não, mas foi o Luan e gosto disso. E tem um porém aí, vai discutir logo agora ou quer ler logo todo mundo? Não, eu ia continuar na ordem aqui. Não, porque eu ia comentar do zagueiro. Eu ia comentar do zagueiro. Ah, comenta do zagueiro então. Matheus Ferraz renovou o contrato, né? Vamo lembrar disso. Renovou até quando? Ano que vem. Até o final do ano que vem? Matheus Ferraz tem contrato até o final do ano que vem. Tá vendo? É isso. É junho de 2022, Gabriel. É junho? É porque eu abri aqui a manchete que tava renova até 2022. Aí eu abri a matéria, mas vim falar com você. Até junho de 2022. Mesmo contrato de Fred, né? Mesma distância do contrato de Fred. Bem, ele renovou, né? É. Até pra quê? Me perguntaram no Twitter por que renovou o Matheus Ferraz. Eu falei, ó, eu não sei, mas eu diria que foi... É uma fusão entre as explicações da contratação de Rafael Ribeiro e da renovação de Hudson. Você pode fundir as duas explicações ali. Você pode fundir a explicação de gratidão e tal, como não sei o que, com o... Não tem explicação. Vou inventar uma desculpa. Limão. Voltando, mas... Vamos ignorar isso que o Marcão, na teoria... Eu não entendi, Limão. Não, não. Ficou o silêncio só. Ah, tá. Vamos só focar aqui na teoria. O Marcão não tem nada a ver com isso. Ele tem que escalar o que ele acha melhor. Vamos lá. Só voltando, se tem uma parte boa em relação a... Detalhe que isso aqui é um espaço compartilhado. Ou seja, deve ter alguém que tá ouvindo. Gilio, vai a merda. Tricoleba. Tricoleba. Não, não vou entrar nesse assunto não, que você vai discorrer sobre o assunto. Vamos fazer um vídeo de cinco minutos sobre o termo Tricoleba? Que é muito bom. Não. É... Se tem um lado bom disso daí, é que... Marcão, pelo menos, a gente não pode acusar de que ele tá escalando só porque renovou, né? Não, é o que eu falei. É certo botar o Lula. Não, é... É, então, mano, assim, é... Tipo, se fez uma merda, não faça duas. Pra poder reforçar que tá certo, né? Até porque Marcão nem tava no comando quando o Matheus Ferraz renovou, né? Ou foi no início do ano? Foi quando que o Matheus Ferraz renovou? Se bem que, mesmo se o Marcão estivesse, ele não seria o cara por tomar essa decisão, né? Marcão não estava, era o Odair. Não? Peraí. Matheus Ferraz... Fluminense 2022... Meu Deus, Matheus Ferraz renovou dia 6 de agosto de 2020. Cara, eu vou te falar, o fato dele ter renovado em 2020 por dois anos, pra mim, por incrível que pareça, não o fato dele ter renovado por dois anos, mas por essa renovação ter acontecido em 2020, eu acho que diminui o dano, sabia? O B.O. É, não o dano. O dano é a mesma coisa. Diminui o... O tamanho do erro. A problematização. O tamanho do erro, é, porque em 2020 era 89% errado renovar com ele. Ou agora, se tivesse sido esse ano, seria 98%, entendeu? Segue, vamos lá. Então agora, vamos pra latera. Tempo que a gente tem vaga, se quiser. Calegari. É a dúvida, você acha que vai de Calegari ou Samuca na direita? Eu acho que ele vai de Samuel Xavier. Samuca, por favor. A gente trabalha com apelidos aqui. Não, Samuca é do Sub-20. Respeito. 17? Que não é Samuca. Que não é Samuca. Que é Fábio. Que é Fábio. Que não faz sentido nenhum também. Exatamente. Que é de Tamarindo, mas que... Cara, e outra coisa, eu tenho dificuldade demais de... Toda vez que você falou no vídeo de hoje, Lucas Calegari, eu fico... Por que ele chama de Lucas? Eu chamei de Lucas. Chamou, você falou no seu vídeo de pré-jogo hoje. E na direita, Lucas Calegari. Falei? Quem é Lucas? No automático total. O Matheus... Não, mas às vezes eu faço. Matheus Martinelli. Matheus Martinelli às vezes eu faço. Eu acho que o Lucas me quebra muito, Matheus e o Lucas. Normalmente, normalmente, eu falo isso quando eu tô pensando em outra coisa, sabia? Eu já tô pensando na próxima coisa que eu vou falar. Aí eu falo Lucas Calegari. Meu cérebro trabalha dessa forma. Lucas Calegari pra já ir pensando. E um detalhe aqui. Calega, calega. Só da volância pra trás, o Fluminense tem os quatro evangelhos, né? Tem Matheus, Marcos, Lucas e João. Matheus, Marcos... Enfim. É... Vambora. É... Meio campo. Me perdi. Meio de campo. André, Gustavo Apes, John Arias, Nascimento, Nonato, Wallace, Wellington, Iago. Quem não é volante aí é o Arias e o Apes. Confere? E o Iago, né? Porque o Iago é um bonde. Iago é tudo, né? Ele pode ser o que ele quiser, o Iago. Ele joga em todas as posições. É... Cara... O... Ai, é foda. Porque assim, o André e o Nonato estão suspeitos, né? Talvez suspeitos... Lembrar aqui, o Everton lembrou que o Arias não é volante, ele é bolante. Ele é bolante, joga de meia e de ponta e também, se alguém quiser, ele joga como zaga. É... Então eu vou de... Pô, é foda. Não dá pra gente especular nada hoje sem saber se o André e o Nonato jogam, entendeu? Porque se o André e o Nonato jogarem, a gente vai de André, o Nonato e o Iago. Pela notícia do GE, de que o André não vai jogar, né? Tipo assim, o André sente dores. Aí depois vem a notícia do Vitor Lessa, que era, o André nem viaja. Aí o André viajou, né? Aí, a noite... Não, não, não. Não, então. A notícia vai por água abaixo, mas o que eu digo é assim. Pô, eu confio, fora a brincadeira, a gente confia aqui na apuração do Vitor Lessa. Óbvio que pode ter algum erro, alguma coisa, mas assim. Pra ele ter recebido uma notícia. É de que ele ia sair... Ah, por sinal, o Vitor Lessa tá com um canal no YouTube, tá? Recomendo aí, inclusive. Eu ontem ouvi uma frase... Acho que é canal do Lessa o nome do canal dele. Procura lá. Apenas. Marcelo... Obrigado, Marcelo. Vale lá procurar, mas qual que é o negócio? Pra ele ter apurado isso, é que tipo assim... E à noite ele trouxe outra informação sobre o André, que é que o André era a situação mais crítica, que sente mais dores e etc. Que tava sentindo dores ontem à noite. Ou seja, pra mim, a minha opinião é a seguinte. Provavelmente o André tá numa situação crítica e só viajou porque não tem ninguém. Cara, o Nascimento voltou assim... Mas falando sério agora, em relação aos volantes que você falou. É... Mas aí me perguntaram, né? Pô, seis... Seis volantes. É inédito? Eu botei, cara... Dois motivos pra ter seis volantes aí. Vê se você concorda. Dois podem não jogar e três titular. Vai ficar só um na reserva. Não. Esca seis de meias. Lembrando, o Fluminense pra essa temporada tinha três meias. Os três estão fora desse jogo. Ganso machucou. Nenê foi embora. Casares não pode jogar. Então, só aí já... Pô, é um déficit grande, né? Três meias. E além disso... E Iago não é um volante, né? Nonato e André são dúvidas. Se dois não jogarem... Considerando que um dos... Ó, são seis volantes. Um é meia. Dois podem não jogar. Só vai sobrar um volante no banco. A dúvida é... O Alassie... Ou o Nascimento fica no banco? O Alassie, pô. Que fica no banco. Ah, no... Como assim no banco? São seis, né? São seis. André e Nonato fora. Estão fora da partida. O meio de campo é... O Ellington, né? Não é o que a gente quer. É o que a gente acha que vai acontecer, né? O Ellington. Iago. E... O Alassie ou o Nascimento? O Alassie, na teoria, tá na frente. Então, o mais Nascimento é mais experiente e é um pouco mais defensivo. O Alassie. Você acha muito o Alassie ou sem tanta certeza? Porque eu iria de Alassie, mas sem tanta certeza. Estou falando de John Arias no meio. A gente discutiu bastante isso ontem, né? O Phil acha que Marcão não soltaria o time tão pra frente assim, não. Eu acho quase impossível essa ideia de colocar o Alassie no meio. Eu estava ouvindo agora, inclusive. Tem um corte lá no YouTube. Se você não quiser ver, tem um corte lá no YouTube sobre isso. Não sei se o NBR, não sei se o Arias é titular não, tá? Eu acho que quais as atuações do Luiz Henrique e o Caio Paulista, a gente começa no banco. E ainda teve também o Vitor Alassie comentando que o fator emocional dele pode pesar também pra ele não ser titular, né? A gente não sabe como é que tá o emocional dele. Lembrando que ele acabou de perder a avó e foi... Ele acabou de voltar da Colômbia, ficar longe da família e tal, né? Enfim, a gente não tem certeza disso também. Na hora de twittar ofendendo o Gabriel, não aliviou, né? Cara, você viu o que você fez, né? Cara, alguém puto com o cara, né? Não, alguém não. Teve quatro pessoas e uma bem engraçada, por sinal, assim. Eu achei bom, pô. Achei maravilhoso isso. É... Ah, tem o Caligari na volância também, né? Então, é. Aí teria essa outra possibilidade que também ontem você me deu um nó tático e lembrou desse fato. Mas, assim, é... Esse jogo tá me lembrando, sabe o quê, cara? Que espero ter um final diferente, né? É... O Fluminense Cruzeiro, de 2019. A gente tava com o desfalque? A nossa zaga foi frazando aquele jogo. Deixa eu ver quem foram os relacionados. Não é uma crítica, é uma constatação. É difícil saber quem é desfalque quando o time é o Diniz comandando, entendeu? Porque o Diniz, do nada, ele bota que o Frazan é titular na cabeça dele durante esse jogo. Aí, do nada, ele bota... Não, 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 não. Mas eu lembro, realmente, era desfalque, realmente, na zaga. Era realmente desfalque. E porque eu lembro de... Sabe por quê? Porque Frazan entrou na fogueira. Teve isso nesse dia, entendeu? A única coisa que eu mudaria muito aí... Era... Não, cara, eu não iria de nascimento e nem de Abel iria de John Kennedy e Matheus Martins. Até por experiência. O nascimento por experiência com Matheus Martins, qualquer coisa improvisa o Calegari. Então, mesmo que mesmo se Nonato e André não jogassem, resolveria com o Calegari, numa eventual necessidade. Mas o Matheus Martins é um jogador que não tem nenhum jogador com característica muito parecida. E iria de John Kennedy só por achar que o Abel é muito Bobadilha. Bobadilha tá na frente pra ter uma outra opção diferente no banco, entendeu? Eu entendo, acho legal, importante o John Kennedy descer. Porque ele tava, depois do Covid, ali, não tava todo bem. Acho que esses gols que ele tem feito... Dá uma moral de jogo pra ele, pra ele subir, como ele subiu na temporada passada. Dá uma baixada de bola nele. E ele vem de... Espero que ele venha de novo, em breve, pro time profissional. Não acho errado baixar ele, não. Mas num jogo como hoje, é um jogo decisivo. Eu entendo que faz isso no brasileiro. Você, Matheus Martins ou John Kennedy, que você relacionaria no lugar de nascimento? Matheus Martins. Matheus Martins. Eu não entendi, então, o que você tava falando de... John Kennedy no lugar do Abel. Ah, você levaria John Kennedy no lugar de Abel. Sim. Porque, assim, eu entendo você rebaixar o John Kennedy no brasileiro. Agora, num jogo importante como esse, cheio de desfalque, eu acho importante ele subir. Posso ser o fio? Posso ser o fio aqui agora? Pavão, contrata, bigode, Roger Guedes. Qual é a lesão do Egídio? Ou vou passar o lugarinho? Posso subir aqui pra vocês agora. É, vê no press kit, hein. Tem isso no press kit. Eu acho que é... Dores na coxa. Não é lesão ainda, não. Mas já tá há dois meses, né? Dois meses, não. Duas semanas, né? Ah, eu tô dizendo que eles já estão em transição. Aí, quando tá em transição, já tira. Teria que haver um press kit passado, entendeu? Eu vou fazer isso agora, não, gente. Depois eu vejo aqui. Tem na matéria do GE. Tem na matéria do GE. Se eu olhar lá na matéria do GE, você consegue achar. É porque eu tô fazendo uma outra coisa aqui. Tem lá dizendo. Eu acho que é dores na coxa esquerda, se eu não tô enganado. Se eu não tô enganado, é isso. Tô lendo aqui. Ah, aqui, ó. Dores na coxa direita. Dores na coxa direita. Não chegou a ser chamado de lesão. Hora nenhuma, não. Felipe, alguém patrocina a gente. O Xbet. Link aqui na descrição. O que é o Xbet, Gabriel? Não sei, cara. A gente vai botar isso aqui em vários vídeos. Isso. Então me explica de novo. Essa casa de apostas, você vai clicar, você vai se cadastrar em 30 segundos. E se fizer um depósito, você também vai fazer pixie, boleto, cartão de crédito. Não perde oportunidade, que vale muito a pena, tá? Duvido, duvido você se cadastrar. E faça apostas com moderação. Não esquece disso. Eu aposto que você não consegue se cadastrar. Não vai. Se cadastrar o dinheiro. Cara, 30 segundos. Clica e se cadastra. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Fraco. Você é fraco. Você não consegue. Conseguiu. 30 segundos. Já deu. Já acabou.